Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês e sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego S.K.A.Line E é isso mesmo que você está lendo aí no título, não é clickbait Eu fiquei uma semana impedido de postar vídeo aqui no canal, né? Se você percebeu, está praticamente uma semana aí sem vídeos novos aqui no canal E foi o próprio YouTube que acabou me proibindo, me impedindo, né? De postar vídeo aqui pra vocês Por quê? Porque eu acabei tomando um aviso da diretriz do YouTube Quando você toma um aviso, você fica uma semana sem poder postar vídeo, sem poder postar coisas na área da comunidade E sem fazer lives também, eu não poderia fazer nenhuma dessas três coisas Nem postar vídeo, nem fazer live, nem postar na comunidade Por quê? Por causa de um vídeo antigo meu, um dos primeiros vídeos aqui do canal Primeiros entre artes, depois que eu comecei a postar vídeo com mais frequência Que era o vídeo onde eu falo do pior Hentai Que já estava com mais de 33 mil visualizações Era o maior vídeo aqui do canal E eu, sinceramente, fiquei com um puta aperto no coração Quando eu acabei tomando esse aviso Porque o vídeo acabou sendo excluído, né? Excluindo aqui do canal E eu iria ficar uma semana sem postar vídeo aqui no canal, né? Eu não poderia postar vídeo pra vocês E depois que eu comecei a postar vídeo frequentemente aqui no canal Três, quatro vídeos por semana Eu nunca fiquei uma semana sem poder postar vídeo Isso me afetou que eu tranquei o legal quando eu recebi essa mensagem Infelizmente, porque conti um negócio de nudez Alguma coisa assim, provavelmente alguma cena que eu acabei deixando passar E não vi nesse vídeo, né? Também era um vídeo de um ano e pouco atrás E eu acabei tomando esse aviso E não poderia postar vídeo E não tinha nada o que eu fazer Eu tive que simplesmente não postar vídeo E nem fazer live e nem postar nada na comunidade Eu fiz uma live, né? Lá no meu Instagram, avisando o pessoal Conversando com o pessoal Pelo menos pessoas que me seguem no Instagram Então por isso é muito importante você me seguir no Instagram Porque lá eu conto coisas Isso que aconteceu eu só pude contar lá e no grupo Porque não tinha como avisar vocês aqui Eu fiquei bastante triste com isso Mas não tinha o que eu fazer Então pra poder compensar essa semana inteira Que eu não postei vídeo Eu falei assim Vou gravar mais vídeo Pra quando chegar na próxima semana Eu postar vários vídeos De dois a um vídeo por dia Tanto que hoje Tá saindo dois vídeos aqui no canal Esse e o próximo É que eu vou estar postando mais tarde E no decorrer da semana Vai ter um vídeo A dois vídeos aqui no canal Pra compensar essa semana Que eu não postei vídeo Eu fiquei sério Muito triste Mas eu fiz vários vídeos aqui pra vocês Vários vídeos da Nagatoro Vídeo Love Who aqui Pra vocês Meus queridos Lindos otakus Amados e maravilhosos Então essa semana vai ter vídeo Pra caramba Vai ser uma maratona de vídeo aqui Vai ter vídeo praticamente Todos os dias Mas todos os dias mesmo Aqui pra vocês Se esbaldarem Matarem a saudade E se divertirem Então peço sinceramente Desculpa a vocês Por não ter postado vídeo Essa semana Mas infelizmente Eu não pude fazer nada Em parte foi culpa minha Por causa desse vídeo né Por causa de algumas cenas Que eu acabei colocando E acabei não percebendo Em outra parte Da Vamos dizer que É quase toda culpa minha Mas enfim né Eu vou compensar vocês Essa semana Com vários vídeos Tá certo? Eu só queria estar avisando Aqui a vocês O que aconteceu Porque eu tenho certeza Que muitas pessoas Ficaram preocupadas Ficaram sem entender O que aconteceu Algumas pessoas entenderam Pela live Outras não puderam Participar da live E então não sabia O que tava acontecendo Mas foi isso Eu acabei tomando um aviso E fiquei impedido De postar vídeo Essa semana no canal E por isso Que eu excluí Todos os vídeos Que falavam de rentar No meu canal Todos, todos mesmo Até os que não tinha Praticamente nada Eu excluí Pra não ter mais problema E talvez eu nem volte A fazer vídeo de rentar E talvez lista assim Só com uma capa Mostrando os personagens Mas fora isso Não vou mostrar mais nada Provavelmente eu nem faço Como eu disse Porque eu não quero mais Ter problema E não quero ficar Mais uma semana Sem postar vídeo Pra vocês Meu Foi duro Essa semana foi duro mesmo A princípio eu falei Que ia tirar uma folga Ficar sem fazer vídeo Mas não Falei assim Vou fazer um monte de vídeo Pra semana que vem Postar o dobro E o triplo De vídeo Que eu posto Normalmente Então essa semana Vai ter vídeo Pra caramba Eu espero que vocês Tenham entendido E que vocês tenham Me desculpado Do fundo do coração Me perdoem Mas eu vou ficando por aqui Espero que vocês Aproveitem bastante Essa semana Porque vai ter vídeo Todo dia Como eu falei Eu vou ficando por aqui Meus lindos otakus E maravilhosos Tamo junto Fui